o cachorro do fervidouro de uma nave, fervidouro do amazonas, só que aqui no período da chuva como encharca muito o subsolo, aí ele fica fervendo, a água fica fluindo, como para o período da chuva as árvores, o terreno suga a água e ele não ferve, mas lá tem um pouquinho que está fervendo ali, e aqui a diferença do jalapão é o seguinte, mostra para cima, é fechado, é selva amazônica, aqui ainda está natural, pouco explorado pelo ser humano, então fica aí, diz que no período da chuva isso aqui, vaza a água aqui em cima, pelas tábuas e vai embora a água, agora está chegando o período da seca, aí não vê quase, aí o pessoal não deixa quase o povo tomar banho para preservar o fervidouro, então só pode tirar foto, e se vocês estão vendo, ali é um, está borbulhando, só que muito pouquinho, porque está no período da seca, é muito bonito, bem rústico, bonito o local, esse aqui é o fervidouro do Maranhão, acenderado, aqui é assim, pura selva, para bater um sol aqui só de meio dia, e olha olha, a diferença lá do do jalapão, que lá a mata é restinga, é baixa, então o sol bate ali direto, bem diferente, vamos dar uma aula aqui, vamos ver, o tom desta água aqui, é escura, porque que é escura, é devido as folhas das árvores caírem, elas vão profundo, e começa a pigmentação da escuridade, dela ficar negra escura, e no cerrado, como não tem muita vegetação no fundo, já é um leito definido, ele fica claro, mas aqui não, devido a selva, muita flor, folha, minha esposa vai filmar aí, vocês olhem, tem bastante folha no fundo, essa folhagem, essa vegetação no fundo aí, que dá pigmentação da água escura, e fora, e aqui é outro lago, formou aí, e aqui é mais rústico ainda, feito tudo com pneu, férias constantes, é para não represor, ele represor, na verdade aqui ó, tem o cano aqui, para não exceder o excedente, e aí ó efe não é por ali não é um sacrifício aqui consegue passar a mão? não sei, vou ver será que eu consigo passar, gente? é uma caminhada de dois quilômetros para apreciar essa cachoeira e aí, amor? tudo bem? olha só, gente, bem rústico mesmo dentro da selva a trilha é por ali a gente vem entre essas pedras aqui é a trilha aí você chega aqui você debate com essa natureza magnífica muito bonita velhas constantes o canal do presidente Figueiredo na terra das cachoeiras mais uma maravilha aí para vocês conhecerem é isso aí, agora eu vou aproveitar um pouquinho gente, a água é muito gelada o calo é feito a pensando mil e uma vez e vai entrar mergulha ou não mergulha? mergulha, olha essa cidade mergulha, olha a cor dessa água mergulha ou não mergulha? mergulha ou não mergulha ou não mergulha ou não mergulha? mas mesmo que eu tenha mais... É pai, saudade do xalapão, do tocantins, do halter do chão. Foi tranquilo, foi tudo para o espaço agora. Foi, chegou um rapaz aí. Foi, chegou um rapaz aí. Foi, chegou um rapaz aí. Olha a força da água. Mais gelada, amor? A mesma coisa. Foi, chegou um rapaz aí. Foi, chegou um rapaz aí. Foi, chegou um rapaz aí. Foi, chegou um rapaz. Obrigado.